Fala galera do canal Obscuro! Tô aqui rapidinho na correria porque uma das pessoas que acompanha o Obscuro me mandou uma mensagem falando que o AETBX lançou o vídeo novo e ó, ele lançou há duas horas atrás então vou passar o vídeo pra vocês fresquinho depois da vinheta Roda a vinheta! É o seguinte Obscuros Tô fazendo esse vídeo rapidinho mas é porque o vídeo acabou de sair e com a ajuda de vocês vamos tentar ver se a gente descobre a maior quantidade de códigos e tudo mais tanto que ninguém ainda descobriu nada sobre isso o máximo que eu consegui descobrir foi... é muito difícil a percepção mas no 1 minuto e 4 segundos no canto inferior direito dá pra ver que existe 4 números o primeiro é bem nítido, é o 9 depois vem o 4 e os 2 últimos números está cortado não consegui ver direito no meu computador mas vou rodar o vídeo agora pra vocês tem 1 minuto e 38 segundos aproximadamente e retorno aqui pra você e aí Tchau, tchau. 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 Tchau.